Acho que havíamos de meditar no caminho até Fátima. As razões por que a gente veio até aqui? Pedir a Nossa Senhora para nos ajudar a chegar lá a bom porto? É de vir só comigo, porque ninguém te aturava. Oh! E quem te aturava a ti? Não podes dar os outros aqueles que tu depois não tens. Por que não tenho? Forças! Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Nós estamos a rezar. Está muito feio. Isto tem de ser tudo desinfetado, drenado. É para não pensar! A gente só vê a reta. Podemos falar de outra coisa qualquer. De que tu vês? Ah, Nazaré, que foi? Dos nervos, Amparo. Os caminhos do homem podem ser? Não sei, pois não é? Como é a Nossa Bíblia? Homem é que isto é assim. Quem quer vir comigo, vem com os meus caminhos. Quem não quer, não vem. Pronto. Isto aqui ninguém é santo. Volta pouco. Vocês voltam para as vossas vidinhas. Para lá não mais. Boa noite, minha mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.